Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal Aprenda Português BR. Eu sou o Carlos e hoje estou com a Stephanie Freitas. Ela vai estar conosco falando um pouco de frases, tipicamente brasileiras, mas que a gente selecionou e elas são mais usadas, vamos dizer assim, no estado da Bahia. Ela vai falar um pouquinho para a gente onde ela mora, qual parte do estado da Bahia, e lembrando que esses vídeos que eu estou postando são para homenagear a língua portuguesa nessa semana da língua portuguesa, né, 5 de maio, mas que eu tirei para fazer vários vídeos em homenagem à cultura brasileira também, com frases que normalmente a gente não conhece quando a gente estuda português. E tem alguns verbos interessantes também no meio dessas frases que não estão nos livros de português. Então, muito bom, porque a gente conhece mesmo a cultura brasileira, a língua falada, a língua viva. Então, vamos primeiro a conhecer a Stephanie. Stephanie, fala um pouquinho para a gente onde você mora, a sua idade, você quer falar a sua idade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Stephanie Freitas, sou deficiente, moro na Bahia, né, na cidade de Salvador. E vim aqui falar com vocês aí, as gírias que a gente usa. E eu quero agradecer imensamente a Carlos por me convidar. Estou muito feliz aqui por estar falando com vocês. E Salvador, Bahia, gente, é um lugar muito lindo, viu? Podem visitar aqui, mas antes, quando vinherem para cá, comam acarajé e vatapapuquão, comida típica aqui, muito boa. Podem visitar também a Praia do Forte, que fica aqui na Bahia. É um lugar muito bonito. Tem a Farol da Barra, que também é lindo, lindo, lindo demais. Quer dizer, na verdade, o sábado inteiro é lindo, né? Sim, sim. Vocês vão, assim, encantar. É um dos estados maiores, né, do Brasil todo, a Bahia. E o litoral baiano é muito lindo também. A culinária, né, não vou falar só do turismo, vou falar também da comida baiana. Eu já experimentei a oracarajé, só que eu experimentei em Curitiba. As pessoas que estavam vendendo eram baianas. Mas eu quero ir na Bahia mesmo, experimentar lá, bem da cidade, para tirar essa vontade mesmo. Então, pessoal, vamos com as frases. É muito bom que vocês saibam que essas frases são usadas em contextos específicos, tá? Talvez vocês, no momento, vocês não vão usar, mas se vocês ouvirem de algum brasileiro, vocês saibam em qual contexto eles estão falando ou a que eles estão se referindo. Então, vamos com a primeira, que a Stephanie vai contar um pouco para a gente qual o significado dessa frase. A primeira é, você tá me comediando, é? É quando alguém, tipo assim, tá dando aquela bate-papo ali e aí você, a pessoa fala assim, tá me comediando, é? Tipo assim, você tá falando a verdade ou você tá zoando com a minha cara? Entendeu? Tá zoando com a minha cara. Perfeito. Isso. Tá de brincadeira? Poderia ser um sinônimo? Isso, também. Isso. Tá de brincadeira comigo. Perfeito. A segunda frase é, eu me saí logo. Quando a pessoa, assim, tá falando demais, aí fala assim, ai, eu me saí logo, porque ninguém nem sabe o resto. Eu fui embora, mais ou menos, seria assim? Eu fui embora. Tá. Eu me saí logo. É, pode, eu poderia usar essa frase também, por exemplo, teve uma, é, deu uma briga aí numa festa. Eu, eu posso falar, eu me saí logo da festa ou não, aí não seria? Pode, pode falar. Pode. Pode. Tá. Tá bom. É, a quarta é, negócio de historinha. Quando a pessoa fica, conversa fiada, sabe, aí a gente fala assim, tá, qual o nome da frase mesmo? Negócio de historinha. Negócio de historinha. Negócio de historinha. Quando a pessoa fica conversando fiada, aí fala, pede historinha. Desculpa, porque meu olho começou a radeir aqui. Tranquilo. Historinha seria como uma coisa que é mentira? É, praticamente isso. Aí você pode, pode dizer assim, ah, você tá conversa fiada, ah, você tá, é, você tá de, esqueci a palavra aqui, bom, mas você entendeu, né? Sim, sim, como uma pessoa que tá sempre com conversa, não sei como, coisa de mentira, mas tentando enganar a pessoa também. Sim. É. Ok. E aí teve a limpa de, de conversa mole, papo mole. Ok. Tá. O papo, papo mole. Mais uma palavra aí pra você, uma frase, papo mole. Tá. É, a seguinte é, a frase número cinco é, não tô comendo reggae. Ah, não tô comendo reggae. Aham, reggae. É, uma pessoa que não leva desaforo pra casa. Entendeu? A gente, a gente baiana é assim mesmo, a gente não come reggae de ninguém. Não guarda nem nada, não guarda nada. Nada, nada. Perfeito. É, essa eu não conhecia, não tô comendo, comendo reggae, e eu tô vendo aqui uma coisa bem particular, bem interessante, comendo, né? As pessoas às vezes não falam comendo, se não comendo. É. Tira um D. Perfeito. A seguinte é, você é abestado? Quando a pessoa é idiota demais, tá falando besteira, aí fala, você é abestado, é? Você é idiota, você é louco, você é o quê? Perfeito. A gente usa muito isso. Perfeito. Muito bem. Então, galera, essas foram as cinco frases que a gente trouxe pra vocês. Então, a Stephanie explicou várias aí, deu também pra vocês pegarem algumas palavras adicionais, né? Que ela, ela falou no momento que explicava outras dicas, saiam outras dicas. Então, conversa mole, papo mole, bem que vocês, eu não vou explicar aqui, mas você pode procurar na internet aí qual o significado dessas palavrinhas aí. E aí, Stephanie, como você se sentiu nessa atividade, nesse vídeo? Muito bem. Eu achei incrível o papo, gostei demais. E se ganha a gente, deixa seu like, seu comentário e compartilha aí com mais pessoas, gente. Pra aprender aí as nossas gírias, não só da Bahia, mas também de outros estados. Exatamente. Muito obrigado, Stephanie, de verdade, pela disposição sempre. De todo o pessoal, a galera que até agora assistiu o vídeo, ficou até o final. Deixe, por favor, seu comentário. Se inscreve também no canal. E se vocês conhecerem pessoas que estão nessa mesma caminhada, aprendendo português, ou gostam da cultura brasileira em geral, comidas, vocabulário, lugares, turismo, marca aí no vídeo, no comentário, pra essa pessoa também assistir e aprender junto com a gente, tá bom? Então, eu deixo vocês. Até a próxima. Muito obrigado por assistir o vídeo. Tchau, tchau.